Bom meus caros, estamos de volta depois de problemas com as câmeras que simplesmente resolveram morrer morrer, assim, travou tudo travou tudo, então vai câmera voltei pro apartamento, saí lá do espaço onde eu tava, tudo, e eu queria não perder tempo, já que eu deixei vocês esperando um tempão, aí trazer a nossa convidada especial que é a Karen Ordones, uma das maiores empreendedoras aqui da Estônia ela sempre é convidada, foi até pra Dubai a convite do governo estoniano, ela é fundadora da TutorID, TutorID, desculpa da TutorID, né, TutorID e é uma das grandes promessas do mundo da educação, né, uma startup que vem lutando e ganhando muito espaço tem presença em inúmeros países hoje em dia, e eu quero aí chamar pro nosso bate-papo de hoje do Morning Cripto em entrevista Karen Ordones, muitos aplausos aí pra ela aê, bem-vinda Karen, bem-vinda seja muito bem-vinda obrigada, obrigada bom dia, bom dia bom dia Brasil boa tarde boa tarde Estônia, né bom dia Brasil exato, tô muito muito feliz hoje, já me preparando pra esse clima brasileiro ai meu Deus, é, clima brasileiro de hoje por que clima brasileiro? Porque eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa, a surpresa tá esperando aí, porque assim pra falar com essa peça raríssima, que alguns de vocês já conhecem, a Karen alguns de vocês já conhecem, pra conversar e guiar o bate-papo de hoje eu queria convidar pra participar da nossa live, nada menos que Miriam Oshiro a produção do Morning Cripto seja muito bem-vinda cheguei bom dia bom dia pessoal, bom dia Karen bom, eu nunca participo né, do Morning Cripto ao vivo eu sempre fico só na produção pra ajudar aí, né, no no chat, falar com o pessoal mas a Karen é uma pessoa muito especial o Ed falou, ah, seria legal que você participasse, eu falei, super top vamos nessa, vai ser muito legal obrigada Karen, por ter aceitado o convite, obrigada a gente obrigada pelo convite, eu às vezes assisto Morning Cripto, o que eu sei de Cryptocurrency é graças ao Morning Cripto mesmo ai, que bom e eu dou bastante risada o show é ótimo risada não falta, né alegria, diversão tem todo dia risada não falta principalmente por conta desse chat aí tem alguns maníacos que habitam as profundezas do chat e que a gente tenta deixar eles sob controle mas é difícil é difícil porque essa pessoa é fora de controle a gente disse que é uma facção criminosa que habita as profundezas do chat principalmente a Kim principalmente a Kim pois é, pois é bom, eu queria convidar a Karen para se apresentar contar um pouquinho da sua história e aí vamos vamos conversar vamos explorar aqui na pauta de hoje a ideia do nosso bate-papo é entender um pouquinho de onde que a Karen veio como que a Karen veio parar na Estônia e que brilhou os olhos da Karen aqui na Estônia e como que aconteceu a TutorID porque eu acho que a ideia é contar um pouquinho da jornada empreendedora porque muita gente pensa em empreender e muita gente pensa em vir para a Estônia e não sabe como tem gente que acha que é muito complicado tem gente que acha que é muito fácil e acho que putz, você tem uma baita de uma experiência passou por muitas experiências aqui na Estônia e fora da Estônia também levantando recurso para a empresa então você tem uma jornada incrível então comece contando para a gente aí quem que é a Karen nossa, às vezes acho que eu nem sei quem eu sou mas isso vai ficar um pouco filosófico eu fui nascida e criada em São Paulo eu sempre gostei de tecnologia mas não sei programar nem nada só gosto de testar produtos novos e lia sempre sobre sempre fui meio nerd assim na escola e eu já trabalhei em outras empresas de tecnologia antes na parte de produto mas não era não era exatamente a experiência a experiência que eu tinha não me ajudou a empreender por falar a verdade porque empreender é completamente diferente assim você tem que aprender outros tipos de habilidades que eu nem sabia que eu tinha e se eu não tinha eu tive que ter tive que aprender eu ouvi falar da Estônia por causa do Skype e na época a Suécia e a Estônia eles meio que brigavam quem era na verdade o grande criador do Skype mas no fim ficou estabelecido ficou mesmo você acha que essa não tem um coisinha ali ainda tem na Suécia eles falam o Skype é nosso na Estônia o Skype é nosso mas o Headquarters fica na Estônia então a briga acaba quando você fala mas o Headquarters fica na Estônia aí eu acho que a briga acaba quando tem esse fato mas a Universidade de Tarto que é a segunda maior universidade da Tarto a segunda maior cidade da Estônia a Universidade de Tarto acho que é a universidade mais famosa do país eu apliquei pra fazer um mestrado lá e tinha o pluginzinho do Skype enquanto em todas as outras universidades que eu tinha aplicado na Finlândia na Suécia tinha e-mails automáticos e era um número de telefone que eu tinha que enfim gastar bem mais pra fazer ligação internacional e as pessoas não atendiam você tá morando em Tarto agora eu moro em Tallinn mas tá em Tallinn eu mudei pra Tallinn mas eu comecei minha jornada na Estônia em Tarto mas começou por causa de tecnologia por causa do pluginzinho do Skype que quando eu apertei ali tinha uma pessoa do outro lado uma pessoa real falando comigo e todo mundo falava nossa a Suécia é um país super rico e a sociedade perfeita enfim a mídia acaba pintando uma imagem da Suécia muito melhor do que na verdade ela tem não que seja um país ruim pelo contrário mas ninguém falava da Estônia ainda e a Estônia foi muito foi muito superior nesse aspecto de onboarding dos estudantes internacionais e tinha muito mais tecnologia dentro das universidades já naquela época isso foi em 2009 e esse foi o começo da minha jornada estudando na Estônia a universidade é excelente é muito difícil passar nos cursos com nota alta então eu tinha que estudar com os estudantes alemães que tem fama de serem super organizados e aplicados nos estudos então eu estudava com os alemães pra ter nota boa como você estudou deixa eu até te interromper eu e a Miriam a gente tá por força do governo estoniano agora a gente tem que se formar no A2 não sei se você soube agora em julho eles desceram uma lei nova que pra quem tá há mais de 5 anos na Estônia é obrigado a fazer o A2 ou ter a certificação do A2 e aí a gente fez o A1 isso aconteceu agora em julho sem saber de nada disso a gente o ano passado fez o A1 porque a gente queria conhecer mais o idioma aplicamos pra fazer o curso do A2 e saiu agora o curso começa agora em agosto beleza isso foi no começo do ano que a gente aplicou esperamos esperamos começou o curso cara é muito difícil a professora a professora a gente pergunta pra professora alguma coisa que a gente não entendeu a gente pergunta em inglês porque não entendeu ela responde em estoniano e aí como você faz porque você pergunta em inglês tem a resposta e você não já não entendeu a resposta em estoniano cara é bizonho a gente teve até uma certa discussão com o pessoal da universidade lá e eles falaram ordens do governo que o curso seja 100% em estoniano que não é pra falar em inglês com o pessoal e eles estão apavorados com o curso porque como empreendedor a gente já tem tanta coisa pra cuidar do dia a dia aí ainda tem um curso totalmente estoniano ela falou não, mas você estuda fora do horário e tem o cara é muito pesado cara a gente não tem mais nada pra fazer na vida né só aprender estoniano e ok o estoniano alguém perguntou se parece com russo não, o estoniano parece com finlandês que é uma das línguas mais difíceis do mundo se aprender então é um desafio eu fiz esse curso na faculdade e graças a Deus na época era em inglês estoniano qualquer dúvida era tirada em inglês mesmo mas eu acho um pouco agressivo eu acho ainda mais porque eu sou da área da educação esse tipo de imersão não funciona muito né nós não somos bebês né em que você fala a mesma língua com o bebê e o bebê em um momento aprende né nós somos adultos é a técnica um pouco diferente é foi o que eu tentei falar pra eles assim mas ela falou mas você tem o material você pode estudar você tem o final de semana eu falei cara aqui a gente trabalha de segunda a segunda é bem assim não é isso que eles estão fazendo talvez venha atrapalhar um pouquinho os empreendedores da Estônia somente os hardcore que estão trabalhando pra colocar o negócio de pé sim eu acho que isso ia ser você perguntou né quem é que quer empreender na Estônia isso ia ser um dos meus pontos que eu queria falar não sei se eu falo agora antes vamos só voltar um pouquinho que eu acho que uma dúvida de muita gente muita gente pensa assim ah eu queria muito abrir um negócio ah mas eu não sei o que que eu vou fazer muita gente tem essa ânsia né de ser um empreendedor mas não sabe nem como começar queria que você contasse pra gente como foi pra você você veio aqui pra Estônia pra estudar não sei se o seu mestrado já foi relacionado a business ou alguma coisa assim mas como te deu esse estalo assim vou iniciar um negócio eu não quis empreender porque eu quis ser empreendedora na verdade eu tive um problema que eu tentei achar a solução na internet eu não achei aí eu decidi fazer minha própria solução eu estudei algo relacionado a business mas assim estudar business na faculdade eu acho que não é exatamente condizente com a realidade pra quem faz o business principalmente né depois se toca nossa cara exatamente você aprende coisas que ou você vai delegar pra uma contadora fazer ou outra pessoa do time vai fazer pra você ou você realmente não precisa naquele estágio da empresa então eu não recomendo as aulas que eu mais gostei foram de cultura história da região dos países nórdicos dos países da região ao redor do mar báltico mas essa parte de business aula de banking que você tem aula de matemática praticamente eu não uso isso hoje mas eu tive um problema na época em que eu tava trabalhando como professora particular que eu precisava de um software pra gerenciar os meus alunos pagamento ter as aulas dentro da plataforma porque eu não queria ficar usando o whatsapp pra me comunicar com o aluno isso tava me incomodando porque eu sentia que ficava muito desorganizado o meu trabalho e eu já não sabia mais quem tinha me mandado pra quem eu tinha prometido o material eu queria às vezes mandar pra vários eu não queria criar grupo porque aí começava aquele grupo de whatsapp que pra mim é quase insuportável quando eu sou adicionada em grupos eu silencio eu faço o mesmo ou saio e é muito grupo porque o pessoal só adiciona né é muito ruim e acaba se tornando uma coisa muito pessoal né a pessoa te mandar uma mensagem no whatsapp ah vou te mandar áudio agora vou te mandar um áudio 11 horas da noite quero que você me responda em 5 minutos acaba se tornando uma relação muito pessoal né exato e eu não queria ter essa proximidade com os meus eles eram meus alunos mas eram meus clientes então eu não queria que eles invadissem o meu espaço de descanso o meu espaço pessoal que eu usava pra conversar com os meus amigos e família pra trabalho então foi que eu criei a Tutoride que inicialmente foi uma plataforma de gerenciamento de alunos e materiais e pagamentos pra professores particulares começou bem simples apesar de não ser tão simples fazer isso porque a gente tinha um agendador com pagamento a gente tinha as funcionalidades que o Calendly teve 5 anos depois que a gente criou a Tutoride a gente já tinha antes né mas esse foi o começo o MVP né da Tutoride foi super robusto e aí depois a gente né como se a gente não trabalhasse suficiente a gente decidiu adicionar um Marketplace junto com essa ferramenta de gerenciamento pra professores particulares e isso foi em 2019 nossa mano super complexo super complexo a plataforma é muito robusta muito muito então o Murilo que desenvolveu a maior parte da plataforma ele foi valente pra manter e por muito tempo ele manteve sozinho o servidor e fazia alguma coisa de front-end também mas ele tava segurando sozinho por muito tempo caramba isso é uma coisa importante também de você ter comentado porque muitas pessoas tem essa ilusão né de ah eu vou abrir um negócio eu vou trabalhar na hora que eu quiser não vou ter chefe vai ser muito melhor do que ter um horário fixo lá batendo o cartão mas essa parte que não é glamourosa do empreendedorismo é de você ter pensado pô eu não tenho uma ferramenta então vou ter que construir o Murilo o que você comentou ele segurando sozinho toda a infraestrutura da plataforma então são coisas assim que não é fácil mas que geralmente as pessoas não comentam sobre né sobre esse desafio de você ter que segurar a bronca muitas vezes numa jornada solitária exato ele na parte de tecnologia e eu em todo o resto né a parte de business e crescimento e as vezes eu ficava com produto também que eu tinha aí o Murilo também já pulou pra produto também a gente se dividia nós tínhamos tentáculos cada braço fazia uma coisa a gente trocava de chapéu numa ligação se outra ligação fazia pesquisa outra ligação parece ser coleção de muda o jaleco muda a roupa muda o jaleco vira suporte vira tudo vira suporte exato aqui a Karen da Astorideira suporte a gente tinha até um outro nome que era uma conta minha que eu fazia o suporte porque se não tipo nossa a Karen tá em todas ela faz em todas ela faz suporte ela responde e-mail ela escreve pra expansão aquilo é muito diferente não viu é difícil é muito difícil e eu aprendi muito nesse período claro foi foi bem dolorido mas a gente aprendeu bastante a criar um produto do zero e a crescer a empresa mesmo mas eu não recomendo quem quer ser empreendedor porque quer ser empreendedor eu acho que primeiro você tem que entender o que você quer fazer né que tipo de impacto você quer criar porque tem que valer muito a pena você sacrificar tanto da sua vida da sua saúde eu diria pra criar um produto do seu dinheiro é porque exatamente porque você tá investindo o seu tempo né às vezes você investe o seu dinheiro mesmo começa fazendo um bootstrap mesmo primeira versão incorporar a empresa isso vai um dinheiro que não é tão pouco pra falar a verdade eu coloquei bastante dinheiro na verdade nessa primeira fase da Astorideira é no Brasil principalmente o pessoal geralmente começa um negócio depois que foi demitido né não tem um planejamento pra não eu vou ter aqui sei lá um ano de dinheiro suficiente pra eu pagar as minhas contas se eu não receber nada da empresa que eu tô criando então não tem esse planejamento geralmente né a pessoa vai e só só faz então é uma coisa muito complicada e muito importante você trazer isso também né de quanto você se doa não só o seu tempo a sua saúde o tempo que você tem com a sua família tá 100% dedicado à empresa mas também essa questão financeira do quanto você precisa despender até que você tenha que você comece a ter algum retorno né exato e até então tinha sido até eu era first time founder então eu fiz na cartilha de tudo aquilo que você não deveria fazer eu fiz exatamente aquilo e várias vezes até aprender então tem coisas que se eu for fundar uma nova empresa de tecnologia eu ficaria completamente diferente eu faria coisas que eu via outros empreendedores fazendo falava nossa mas tá tão fácil pra eles mas talvez não precisa ser tão difícil sabe é que eu escolhi o caminho que hoje eu vejo que os investidores não valorizam por exemplo você fala nossa mas eu gastei todas as minhas economias nossa mas eu sou desde o suporte até sei lá expansão e eu aprendi que os investidores eles não dão tanto valor quanto eles deveriam dar porque eu vejo se eu fosse investidora eu daria muito valor pra esses fundadores porque eles realmente vão fazer de tudo pra essa empresa ser um sucesso mas eu entendi que eles gostam de fundadores que trabalham de uma forma um pouco diferente é um pouco de manipulação a gente pode falar deles aqui eu posso falar não tem problema aqui no Morning Crypto não tem erro porque a ideia é deixar não tem problema aqui porque o que acontece e eu falo isso aqui várias vezes eu falo que o ecossistema de investimento aqui na Estônia é super amador aqui nos Bálticos ainda que a maior parte dos empreendedores os próprios da Estônia que são os mais queridinhos que fazem o maior sucesso são marqueteiros pra caramba é cara sim era isso que eu ia falar é você tem que quando você aprende um pouco a manipular é o momento em que você vai ser bem sucedido então essa é a parte que mais me frustrou e me decepcionou porque você é extremamente bem sucedido quando você aprende a manipular isso é uma coisa que vai contra os meus valores os valores que eu fui criada como ser humano eu acho antiético manipular as pessoas mas aí eu vi que todo mundo fazia isso e eu fiquei pensando também que bom uma sociedade capitalista esse é o jogo então tá bom então vamos jogar mas eu me sentia bem com isso? não mas esse foi o momento que a empresa mais cresceu foi o momento em que eu eu falei bom eu preciso de dinheiro agora e não dá mais pra trabalhar dessa forma que eu tô trabalhando porque eu vou morrer literalmente eu achei que eu ia morrer então foi quando eu observava o que os outros empreendedores faziam desde o que eles vestiam até as coisas que eles falavam e eu falei tá bom então eu vou fazer exatamente o que eles estão fazendo e foi aí que eu consegui levantar bastante dinheiro e o mercado tem um jogo muito sinistro né muito muito e é sujo mas você tem que aprender a jogar esse jogo sujo porque se você não joga você vai acabar não levantando quantidade de de aporte suficiente pra você levar a sua empresa pra frente então o que me dava um alento era que eu fazia isso só pra fazer o fundraising e depois que eu pegava o dinheiro eu continuava gerenciando a empresa dentro dos meus valores daquilo que eu tinha sido criada e eu acho que essa é a dica que eu tenho que dar pra quem quiser empreender tem que jogar o jogo na hora de fazer o fundraising tem que jogar o jogo na hora de fazer o marketing não acho que é bom mentir mas eu não sou completamente contra aumentar tem uma uma história muito muito bacana assim de um empreendedor que a gente conheceu na época lá do Google que a gente ficou foi acelerado lá e esse cara ele era muta o seu microfone que tá duplicando por favor e ele contava as histórias assim sobre sobre a vida dele sobre como ele levantava dinheiro e esse cara ele tinha uma visão assim incrível então ele se formou no ITA ele foi agente penitenciário então assim ele passou por muitas coisas na vida dele era muito engraçado a história dele e uma vez a gente tava conversando ele falou sobre essa questão de levantar dinheiro com o investidor e ele falou exatamente isso o investidor ele não quer saber se você tá passando fome se você tá comendo um miojo por dia porque é o que você tem que você gastou todo o seu dinheiro pra colocar na empresa que você tá sofrendo que o seu time tá trabalhando 20 horas por dia pra manter a empresa em pé eles não querem saber disso eles querem saber de uma história bonita então quando você conta a história que eles querem ouvir ah, tô aqui ó, tô tô dinheiro sabe então é muito mais você contar uma bela história do que você falar a verdade pra eles isso parece que tem muito mais valor do que você falar olha eu tô dando meu sangue pela empresa então quando ele falou isso eu falei gente que absurdo né e aí ele falou e depois que você que você capta o dinheiro o investidor vai chegar ah não mas eu quero relatório eu quero planilha eu quero não sei o que começa a fazer um milhão de exigências aí quando eles começavam a fazer essas exigências ele se fazia de louco também ah, tá bom você quer uma planilha? então tá me fala como você quer essa planilha que dado que você quer? ah, mas que cor que você quer? ah, qual a fonte? ah, me dá uma sabe ele começava a complicar tanto que o pessoal fala ah, meu me entrega qualquer coisa vai sabe então ele conseguia fazer essa como você falou essa manipulação pra que o investidor não viesse a encher o saco sabe então era era incrível essa visão que ele tinha sim e se você a não ser que você esteja levantando pra sei lá série B o que você tá dando nas projeções dificilmente você vai conseguir atingir então eu acho que os investidores não tem eles sabem que eles não tem muito como falar ah, mas vocês falaram aqui porque isso é apenas uma projeção né porque tanta coisa quando você é early stage tanta coisa pode dar errado tanta coisa vai dar errado na verdade porque você tá testando o produto você tá testando diferentes formas de marketing só vai fazer sentido depois de série B pra mim você realmente ter uma projeção que vai ser mais fiel mas caso contrário vão ser só apenas projeções então eu aprendi a ser bem mais ousada nas projeções porque eu fiquei pensando né como eu tinha as vezes que me despido o fato de que eu sou mulher e eu pensava como é que ele fundador x homem tava levantando né dinheiro então eu olhava assim as projeções eram bem irreais a pessoa não tinha nem produto então tem um exemplo de uma empresa bem grande na Estônia não sei se eu posso falar mas talvez eu não fale mas tem uma empresa bem grande não precisa falar o nome não precisa falar o nome pra contar a sua história é melhor não falar mas é uma empresa que ficou bem famosa aqui na Estônia e que o fundador não tinha nem produto e ele levantou milhões e provavelmente as projeções que ele deu não foram compatíveis mas ele tinha uma visão né era uma visão e a projeção do que poderia ser e as vezes eu me colocava no lugar eu fingia assim assim sou um fundador homem e eu chegava com toda a minha coragem mas só eu chegava com a coragem os investidores olhavam pra mim era uma menina de cabelo comprido e na sua visão teve você sentiu diferença sendo mulher empreendendo mesmo aqui nos Bálticos você acha que tem uma diferença a forma que o investidor lida com o homem quando vai apresentar e quando vai a mulher apresentar tem diferença? tem estatístico eu fiz um coaching de public speaking com alguém aqui da Estônia que é bem famoso mesmo não sei se vocês já ouviram falar do Gleb Maltzer eu tenho curso com ele também então fiz o public speaking e apresentação de pitching tudo um dia inteiro um dia inteiro com ele de roupagem até como se mover como se movimentar no palco e tudo foi maravilhoso foi maravilhoso ele é ótimo e eu fiz um curso acho que foi um workshop que eu fiz de três dias comigo com os meus co-founders na época um deles não era ativo na empresa que também era investidor mas ele quis fazer pra aprender então fizemos nós três e ele tinha dados estatísticos de que as mulheres são perguntadas questões de mitigação de riscos então quando a mulher fazia um pitch os investidores perguntavam assim querendo mitigar o risco mas como é que você sabe se isso vai dar certo e os homens eram perguntados me fala mais dessa oportunidade nossa mas que ideia maravilhosa as perguntas eram pro fundador explorar a oportunidade ao invés de me prova que você é capaz em nenhum momento os homens eram perguntados essas perguntas então a apresentação do homem parecia ser melhor porque ele ficava só tinha mais tempo de pau explorando a oportunidade e as mulheres mais tempo de pau tentando se defender desses ataques em forma de pergunta que loucura sim a gente tem histórias mesmo do pessoal do google de fundadores e fundadoras de perguntas assim bizarras de investidor por exemplo ok você quer o dinheiro eu posso investir na sua empresa mas você está disposta a congelar seus óvulos porque você não pode engravidar nos próximos 5 anos sabe então assim isso é muito intrusivo você nunca vai perguntar para um fundador homem um investidor nunca vai perguntar para um homem você pretende ter filhos nos próximos 5 anos porque já pressupõe que se ele tiver quem vai cuidar é a mãe e para uma fundadora é incompatível eu acho que o momento exato o momento que eu achei que foi bem absurdo isso é um caso eu vou falar nomes porque esse artigo é público uma das fundadoras a CEO da Teslio que é uma mulher quando ela teve o primeiro filho ela fez um post porque nada vai mudar depois que eu tive um filho e ela fez esse post para os investidores mas eu achei um absurdo que ela teve que fazer um post sobre isso porque inclusive ela trabalhava com o marido isso é uma questão absurda também porque a gente já passou por eu e o Ed de ser casado e trabalhar na mesma empresa fundador fundador não investidor já perguntou para a gente ah mas e se o Ed quando a gente estava no Brasil ainda se ele precisar ir para os Estados Unidos se ele precisar ir para a Estônia você não vai ficar com ciúme sabe é muito intrusivo na vida pessoal da gente isso eu achei um absurdo e tem um outro fundador também que eles contaram que conversando com potencial investidor ele falou tudo bem sua esposa trabalha na mesma empresa então um de vocês vai ter que sair como você é o CEO então ela vai ter que sair porque para eles era inaceitável um casal trabalhar junto é tenso é tenso é tenso eu imagino e eu queria até tentar eu não sei queria ouvir também da Miriam né porque na questão de networking eu como CEO eu tinha que fazer bastante networking eu tinha que ir para conferências e né às vezes você tem que sim entrar em conversas né mesmo não gostando tanto de fazer isso não querendo fazer isso tendo que fazer isso eu ia era mais intrusível era mais né agressiva e iniciava conversas esse meio é um meio muito masculino então eu não iniciava só conversa com mulheres eu iniciava conversa com homens mas só que eles não entendiam que isso era um networking né exatamente então é muito difícil você fazer business como mulher porque você vai falar com um homem de negócios ele já olá tudo bem né já já de repente é uma outra energia que traz para a conversa e você fica desconfortável porque você quer falar de negócios e às vezes você não você tem a possibilidade de ter uma oportunidade mas aquela pessoa talvez trabalhe com você se vocês forem jantar se vamos marcar um café a gente pode marcar um call não prefiro um café presencial prefiro um café é isso que a gente viu acontecer aqui alguns a gente não precisa citar nomes mas a gente viu acontecer alguns casos absurdos né de grandes grandes empreendedores famosos aqui desse naipe de conversa com a mulherada nas equipes principalmente meu Deus do céu foi bizarro né é isso acontece muito mesmo de você tentar começar uma conversa e partir para um para um tipo de conversa que não é agradável né parece que está sempre uma tensão assim no ar é muito estranho ou quando quando não é isso é a pessoa sempre te questionando se você realmente sabe do que você está falando eu lembro que teve uma vez que eu fui numa feira que teve no INSPER e aí eu falando né sobre a original mais sobre a questão de blockchain de registro enfim e aí foi conversar comigo o presidente da ah de um grupo cripto que eles tinham tinham lá na universidade e aí eu não lembro o que ele me falou sobre sobre blockchain e aí eu falei para ele não não é assim que funciona funciona desse jeito tá 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 aí ele pegou e falou assim não não é isso eu sou o presidente da associação de cripto da universidade aí eu falei tudo bem mas você está errado conceitualmente e aí eu mostrei para ele e tal esse menino ele ficou com a cara no chão assim mas pelo que eu percebi ele ficou muito mais envergonhado por eu sendo mulher falar para ele ah ó você está errado do que ah legal aprendi uma coisa sabe ele ficou assim constrangidíssimo de ter sido eu que falei para ele não você está errado e provei porque é sempre assim você tem que provar ó tá aqui é desse jeito e já teve encontros também de networking em que uma pessoa fez uma pergunta para mim eu respondi a pessoa só só revirou os olhos assim né tipo deu de ombros e na hora que o Ed chegou ele falou exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras e essa pessoa falou cara você é um gênio sabe eu falei caramba ué acabei de falar a mesma coisa sabe mas ah não é o Ed falando então ok aí chegou num ponto que eu falei ah cara eu não estou nem aí mais sabe eu assim preguiça preguiça você quer acreditar em mim você acredita você quer conversar comigo você conversa eu assim meio que cansei sabe de tentar falar não deixa eu te mostrar que não é por aí eu sou um pouco apocalíptica na verdade né eu não aceito não estou aceitando tão fácil assim eu estou meio que militando não sei se isso é bom ou ruim estou me transformando numa pessoa insuportável mas eu é que eu agora eu estou começando uma empresa sozinha e como eu estou sozinha assim eu tenho que né tenho que lutar você é eu presa eu sou uma eu presa agora eu keep eu keep eu sou uma eu keep exato exatamente eu keep da minha eu presa e eu percebi que pra eu me impor eu tive que me masculinizar um pouco não que isso me incomode muito mas eu acho que me masculinizar no sentido de eu ser mais agressiva que não faz muito parte da minha natureza então eu percebi que agora eu estou sendo um pouco mais agressiva quando alguém por exemplo um homem me interrompe eu percebi que me interrompeu sim por a falta de respeito eu na hora eu corto eu falo desculpa que você me interrompeu posso terminar e coisas que eu não faria antes que eu engolia muito e ficava assim sabe eu ficava eu ficava tão pequena até na minha postura corporal que eu deixava as coisas me engolirem e teve um dia que eu falei que eu não quero sabe como você decide eu bati o martelo que eu não queria mais ser menosprezada porque justamente uma situação muito parecida que você falou Miriam que eu trabalhava com o meu ex que é um meu ex-marido é um empresário de sucesso aqui da Estônia e muitas vezes as coisas que ele falava eram as minhas ideias e muitas vezes eu já usei isso eu falei assim olha você pode falar com o time tal 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 ele vinha e falava com o time exatamente aquilo que eu queria falar e o time ouvia mas passou um tempo em que nada do que eu falava era respeitado tudo era só ele ele tinha que falar ele era a pessoa que impunha respeito eram as minhas ideias e foi esse dia que eu bati o martelo eu falei não as ideias vão vir de mim vão sair da minha boca as pessoas vão ter que ouvir e eu vou colocar ordem nessa bagunça então foi uma decisão que eu fiz pra mim mesma que eu ia eu ia me fazer ouvir independente de ser mulher ou não ou sei lá enfim independente do meu gênero eu ia ser eu ia me ouvir eu não ter que me engolir entendeu e eu percebi que eu fiquei mais agressiva nisso mas eu espero que isso seja uma agressividade temporária só pra encontrar o meu lugar sabe dar aquelas cotoveladas pra achar o meu lugar na multidão e depois falar voltar a falar com mais calma e ser mais suave que é mais parte da minha personalidade acho que o negócio é ter consciência do momento e saber exatamente o que você tá fazendo você sabe que aquilo é porque é uma coisa necessária ela não é inconsciente não é um movimento inconsciente sendo um movimento consciente acho que vai né e aí exato não é só pra gente dar continuidade naquela linha da história que a gente tava vindo a gente veio então Tutor ID ela surge a partir de uma necessidade sua aí você começa sozinha junto com com o desenvolvedor e cara monta uma plataforma que realmente atende ela começa a deslanchar e aí a gente vai chegar então no momento em que você precisa de dinheiro pra continuar com a coisa né porque esse momento vai acabar dando continuidade na conversa que a gente tá mas só pra gente engatar a linha do tempo que foi a hora provavelmente você teve passou por uma transformação muito grande foi a hora que falou estou sem dinheiro preciso levantar uma grana pra continuar porque o projeto é lindo o projeto atende só que precisa escalar precisa se manter e aí você precisa levantar recurso pra deixar o projeto de pé a Tutor ID de pé e aí você precisa falar com o investidor precisa conversar com o investidor e não só o investidor estoniano eu queria passar pelo panorama de investidores estonianos o que você passou na Estônia e como você levantou recurso que não foi estoniano o recurso a grande parte do recurso que você levantou foi de fora né e aí eu queria fazer um panorama sobre essa trajetória agora você veio levantar recurso tentou Estônia acabou indo pra fora e como que foi esse relacionamento com o investidor aqui e fora também os investidores estonianos eles perguntam as coisas erradas inclusive pelo estágio que você está na empresa né por isso que quando o Edilson fala que é um é um sistema é um ecossistema muito amador é porque eles perguntam de revenue numa empresa que está muito early stage ainda você não não tem monthly recurring revenue ou se você tem é muito baixo então você fala que você é pre-revenue e então é difícil levantar dinheiro na Estônia respondendo as perguntas de forma satisfatória que os investidores perguntam eles fazem perguntas de sei lá série A pra uma empresa que é pre-seed pra uma empresa que é seed pra uma empresa que é não faz sentido as perguntas que eles fazem e aconteceu isso comigo inclusive acho que se não for semana passada foi há duas semanas que me incomodou profundamente nessa última conversa porque agora eu estou na fase de exit da empresa e começaram a primeira coisa que essa pessoa aleatória inclusive perguntou como eu sei que eu fui uma boa CEO de novo pergunta de mitigação de risco como eu sei se eu fui uma boa CEO pra empresa e a segunda perguntando do revenue da minha empresa assim por que eu vou responder o revenue da minha empresa ele não é investidor não vai colocar dinheiro na empresa mas o ecossistema é assim eles são agressivos e eles fazem as perguntas erradas no momento errado e por isso que eu procurei investidores americanos porque os americanos eles entendem que nesse estágio da empresa eles estão avaliando a capacidade do fundador de levar esse projeto pra frente quem é o fundador e a oportunidade qual o tamanho da oportunidade é só isso que eles precisam saber mais ou menos quem é você qual a sua história por que você gosta desse tópico e por que você quer criar essa empresa em particular e o tamanho do mercado basicamente eles querem saber se isso vai dar dinheiro se tem mercado pra esse produto que você está criando e às vezes nem tem empresa ainda às vezes nem tem produto ainda não tem produto é o tamanho do mercado é exato você tem um time bom então digamos estão três pessoas três cofundadores cada um de uma área quanto mais experiente o cofundador os fundadores a empresa melhora mais chances de você levantar sem ter um sem ter bootstrapped sem ter um produto né sem ter colocado o dinheiro do seu bolso então os americanos eles entendem melhor esse conceito de isso é um investimento de risco e isso é uma oportunidade então quanto antes eles investem maior eles vão colher no futuro eu acho que essa desculpa pode não 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 terminei pode falar então acho que é a grande diferença né eles entendem realmente que é um investimento de risco que pode trazer retorno futuro aqui tanto aqui quanto no Brasil a impressão que eu tenho é que mesmo eles dizendo ah não ok entendo que é um investimento de risco eles querem um retorno imediato no máximo daqui dois anos eu quero ah não eu estou investindo mas eu quero ter retorno você precisa me dar retorno né essa é a impressão que eu tenho e quando o investidor me pergunta isso eu sempre respondo se esse for o caso eu preferiria pedir um empréstimo de banco porque se eu realmente ser exato porque a ideia é você não ter sócios né é você se manter ter mais autonomia e ter mais poder de decisão dentro da empresa então se esse é o caso se esse for o caso então eu simplesmente peço o empréstimo e vou pagando porque você sabe qual vai ser a sua entrada e você sabe qual vai ser o crescimento mas não é assim que funciona então isso são perguntas de investidores locais e que eu acho eu acho que não não fazem sentido não fazem sentido eu fico até um pouco surpresa como eles como eles ganharam dinheiro inicialmente né essa é a pergunta estou sendo um pouco venenosa venenoser agora como é que eles como é que eles ganharam dinheiro antes né com essa mentalidade porque não faz sentido e eu sempre considerei os estonianos como pessoas que fazem muito sentido mas eu vi eu presenciei conversas bizarras em bar em reuniões de investidores porque a gente frequenta o meio e cara os caras se gabando de terem nessa aqui eu tenho 60% nessa eu tenho 70% se gabando de ter colocado 10 mil euros não dá nem para falar nossa quanto dinheiro você despendeu da tua vida e o cara tomar da startup early stage 60% 70% e se gabar disso os caras jogando num boteco se gabando de quanto que tinham pego de equity não quanto que eles tinham que a startup que eles investiram cresceu mas quanto eles tinham pego de equity na startup isso é um absurdo que não tem não tem tamanho isso é um problema tão grande que teve uma startup estoniana que tinha dado 90% da empresa e quando essa empresa entrou no Y Combinator que para quem não sabe o Y Combinator é a aceleradora mais famosa do mundo e porque eles são tão famosos eles pegam 7% da sua empresa só para você fazer parte mas enfim você tem acesso a um pool de investidores os maiores do mundo etc acho que de certa forma vale um pouco a pena porque você praticamente vai sair da aceleradora com investimento mas essa empresa estoniana eles passaram no Y Combinator e o Y Combinator você tem um problema no seu cap table então assim só 90% da sua empresa está tomada por investidor só está tomada exato está tomada por investidor você vai ter que comprar de volta para você ser majoritário está tudo errado e aí quando esse fundador conseguiu resolver a situação aí ele conseguiu entrar no Y Combinator e aí o resto foi história na Estônia virou um caso de sucesso mas teve esse caso assim que mostra o quanto o ecossistema daqui não é o ecossistema ideal porque tem essas casas de investimento meio zoados mas tem investidores estonianos que trabalham com a mentalidade americana também tem essa mesma startup eles para poder melhorar a visibilidade deles perante o Y Combinator eu sei porque eu fiz acabei infelizmente contribuindo para isso eles saíram para várias empresas aqui na Estônia e fora pedindo para assinar o contrato falou cara não importa se você não vai integrar a gente só quer o contrato assinado assina o contrato com a gente por favor se um dia você integrar a gente cobra se não mas vamos ter o contrato que você pretende integrar e seu contrato seria de tanto de intenção de intenção para poder melhorar um pouquinho para o Y Combinator isso acontece e é normal até provavelmente os 90% que eles perderam da empresa o dinheiro que eles levantaram com certeza não foi o suficiente deve ter sido uma miséria e pegaram 90% sim provavelmente e era um fundador muito jovem também então o investidor provavelmente deve ter se gabado de ter tirado vantagem desse fundador muito jovem com pouca experiência nessa parte de business que hoje eu vejo algumas coisas que também eu aceitei e fiz no passado que eu fico não devia ter feito e aí tem esse caso de mentorias muito ruins que eu vejo de pessoas por aí conteúdos da internet muito ruins muito ruins isso está relacionado à próxima fase da minha vida empreendedorismo de palco empreendedorismo de palco tem aquele artigo bem mal escrito dos Estados Unidos e traduzir é uma tradução bizarra de como você tem que gerenciar a empresa e de como os fundadores tem que se gerenciar também aquelas frases você só termina o trabalho quando você terminou a tarefa não quando está na hora de parar e eu até já repeti coisas como essa no passado inclusive você faz o que você ama e você não precisa trabalhar um dia na sua vida eu acho que é uma ilusão do capitalismo pois é e aí você foi lá para os Estados Unidos você foi barganhar foi barganhar não foi garimpar lá com o investidor daquelas bandas como que foi essa história? fui para Nova York fui para Chicago fiz acelerador em Chicago fiz acelerador em Nova York conheci um monte de gente teve um investidor voltando aqui no aspecto da mulher que a proposta de investimento era uma proposta que eu não não estava disposta a aceitar e que muitas fundadoras as mulheres por vontade de crescer aceitaram já no passado eu nunca aceitei nada disso como eu disse antes eu sou um pouco apocalíptica revoltada então eu não conseguiria jogar o jogo dessa forma eu luto um pouco também mas eu consegui investidores que tinham uma mentalidade um pouco mais louvável eu diria os investidores tinham filhas e amavam suas esposas e eles entendiam o que é ter um relacionamento saudável com uma mulher e bons pais então alguns deles olhavam pra mim e assim eu poderia ser filha deles então eles estavam investindo também pelo futuro da própria filha que eles têm também tá crescendo nesse mundo então isso é um bom exemplo então existem investidores homens muito bons com uma mentalidade muito aberta e como tem que ser hoje em dia que a gente né 2023 já acho que essa mentalidade dos anos 50 tem que acabar mas eu eu consegui investimento com esse tipo de investidores investidores dinamarquês na Dinamarca todo mundo é bem igual assim é tudo 50-50 a mulher é muito forte também é respeitada tanto quanto o homem então eu tenho investidores nesse com essa energia que trazem essa energia e e isso foi isso me ajudou bastante na jornada de construção da empresa porque eu me sentia respeitada então é muito bom não levantar dinheiro na época em que você tá muito desesperado tenha um caixa bom já e é o momento que você já começa o processo de fundraising pra você poder escolher porque você vai ter precisar de tempo pra você fazer uma seleção de quem vai ser um investidor que você vai você vai deixar entrar na sua empresa ótimo ponto muitas startups acham que se tem alguém querendo colocar dinheiro ele tem que pegar e não é bem assim o ideal é você poder escolher a dedo quem é o investidor quem é a pessoa que você quer ter próxima da sua empresa isso é um ótimo ponto sim e quem esse investidor conhece esse investidor já investiu em outras empresas quais são as empresas portfólio desse investidor porque às vezes tem necessidade tem a oportunidade da empresa crescer com essa outra empresa que o investidor vai fazer ponte e entender o que esse investidor vai trazer além do dinheiro eles chamam de smart money alguns investidores prometem mas não entregam não sei se vocês já tiveram a experiência disso falam conheço isso mas enfim não entregam tem uma armadilha dessa história do smart money que é quando o cara vem oferecer e fala não porque a gente tem uma equipe aqui que vai te ajudar no financeiro vão te ajudar no ligo vão te ajudar não é bem por aí que o smart money anda dificilmente eles oferecem a gente não teve um caso que o pessoal falou é smart money e o pessoal nesse sentido de vai usar infraestrutura e não tem essa pra mim o smart money é realmente o cara ter as conexões e aí é papel nosso explorar e ir lá e buscar essa conexão do cara sim e principalmente com o investidor americano eles jamais vão pagar adicionalmente horas de advogado do time legal deles a não ser que se envolva eles diretamente eles vão fazer isso mas caso contrário se for uma das empresas de portfólio jamais eles fariam isso até porque é um gasto adicional que eles não vão marcar no entanto investidores ou parceiros do oriente médio fazem isso eles são mais como eu posso dizer eles são um pouco parecidos com os brasileiros no sentido de serem mais flexíveis quando você está fazendo business com eles então o americano não faz isso mas os árabes fazem isso interessante e você foi pra Dubai fui conta um pouquinho dessa história o que aconteceu pra você ir pra Dubai o que você foi fazer lá do nada é eu fiz aplicação pra pra participar da Expo 2020 que aconteceu em 2021 a Expo 2020 detalhe exato não sei pra quem não sabe o que é a Expo 2020 foi praticamente uma cidade do futuro que fica no meio do deserto que cada país tinha o seu pavilhão em que mostrava qual seria a sua visão do futuro de smart city ou qual tipo de inovação que aquele país estava trazendo pros seus países e pro mundo como uma forma de inspiração então você não precisa a ideia é que você não precisa viajar o mundo inteiro pra você entender quais são as inovações as inovações que estão acontecendo no mundo como cada país imagina o futuro você vai pra Expo 2020 você caminha por essa cidade você visita países pra você conhecer quais são as inovações do futuro por exemplo na Suécia no pavilhão da Suécia ele era feito todo de madeira e agora eles estão construindo um bairro inteiro de madeira super sustentável em Estocolmo então eu lembro eu falei ah eu vi isso na Expo 2020 em 2021 quase em 2022 eu lembro de ter visto isso na Expo então foi muito legal isso eu queria muito visitar e eu apliquei a Tutorid e eles selecionaram algumas empresas e a Tutorid foi selecionada pra representar uma das uma das três empresas que estavam lá de educação uma foi a Tutorid algo assim e então tinham diferentes áreas e a gente apresentava como parte do pavilhão da Estônia como uma visão do futuro pra educação então eu foi uma honra participar desse evento a ex-presidente da Estônima que é muito querida a Kirstie Keliulay ela fez o o discurso introdutório da parte da educação e ela falou o nome da Tutorid e eu assim meu Deus caramba que legal muito bom e Brasil também representando tava ali com a bandeirinha apesar da Estônia eu tava eu tava com a bandeirinha junto bandeirinha Brasil Estônia tem as duas aqui ó estão ali atrás tem a Estônia e o Brasil ali as duas bandeirinhas ali atrás a gente representa os dois países querendo ou não apesar da empresa nossas empresas serem a sua empresa estoniana também ela veio do Brasil pra Estônia a empresa estoniana comprou a empresa do Brasil então hoje é ela é de sede estoniana com uma subsidiária no Brasil entendi então você tá temos empresas bebês estonianos sendo brasileiros então a gente tá representando os dois países e foi muito legal em Dubai que eu conheci muita gente porque esse essas conversas essas apresentações eram convidadas pessoas assim de governos do mundo inteiro então não não era assim ah eu quero participar eu vou entrar e sentar pra essa palestra eram geralmente pessoas bem high profile enfim pessoas do sei lá do Ministério da Educação de Oman Ministério da Educação dos países vizinhos Ministério da Educação da Suécia então tipo eram pessoas era uma sala pequena mas cada pessoa que tava ali eu queria fazer networking pra pegar o cartão e trocar LinkedIn e foi nessa oportunidade que eu comecei a trabalhar mais com os países árabes e comecei a entender melhor a cultura e eu tinha bastante preconceito por causa da mídia como eles apresentam a cultura árabe e por incrível que pareça foi a cultura que mais me surpreendeu positivamente da forma como eles tratam as mulheres porque eu fiz aceleradora na Arábia Saudita também e o respeito que eu fui tratada eu nunca fui tratada assim na Estônia na Suécia no Brasil que loucura caramba isso é incrível 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 levantar capital no Oriente Médio mais mulheres levantarem capital no Oriente Médio porque foi uma experiência muito quebrou muitos preconceitos dentro de mim e foi muito bom pra empresa uma coisa que eu costumo falar principalmente sobre mídia mesmo já que você levantou a bola a gente consome muita mídia que vem de lá de cima dos Estados Unidos da América do Norte do Norte da América principalmente e muita da realidade que infelizmente os brasileiros ficam expostos ela não é a realidade a gente tem a experiência que a gente teve quando a gente viajou pra Coreia do Sul com o contato que eu tive em Dubai também com o pessoal de Dubai contato que eu tive com o pessoal da Rússia embora a Rússia seja doidona lá por causa do Putin mas o povo aquilo que a gente vê na Rússia eu falo cara é muito diferente até nos países nos nórdicos nos países um pouquinho mais baixos cara é muito diferente estar presente nesses lugares e conversar com as pessoas nesses lugares é muito diferente do que aquilo que a gente consome via mídia é um choque de realidade é outra coisa você fala cara não é isso os caras estão falando uma coisa mas eu estou vendo diferente isso é muito louco estou vivenciando isso é diferente exatamente é muito preconceito com o Oriente Médio e eu vejo que as mulheres elas empreendem e elas elas conseguem ter espaço é uma coisa um pouco superficial que eu vou falar agora mas tem um reality show acho que chama Dubai Bling uma coisa assim que mostra a vida de mulheres da sociedade é um pouco mostrando a vida de pessoas ricas em Dubai meio estilo Kardashians enfim mas o legal desse show e eu assisti porque eu falei assim deixa eu ver que insight que eu tiro de assistir essa série da Netflix além de descansar um pouco a cabeça é que as mulheres são muito poderosas elas têm muito poder nos países e elas são muito bem tratadas é muito legal e aí então falando dessa jornada então você conseguiu levantar o recurso a TutorID conseguiu com esse recurso concluir ou está a caminho de conclusão das coisas porque aí que a gente vai começar a caminhar agora para o que foi feito com o recurso e para onde vai no futuro qual a sua visão de futuro para onde está indo a TutorID para a gente começar a encaminhar as coisas sim isso foi um dos meus aprendizados que eu tive só depois eu percebi só depois você precisa de perspectiva para entender como é que foi essa situação como é que eu levantei o que eu fiz que foi um win o que eu fiz que não foi e um dos meus erros foi não ter pedido dinheiro suficiente porque também estatísticamente eu sabia dessa estatística eu falei assim não, não é possível que absurdo as mulheres estatisticamente levantam metade do que elas estão pedindo eu não tinha ideia disso que loucura e eu tinha pedido aquilo que a gente precisava e eu eu li um livro sobre a diferença de homens e mulheres gerenciando a empresa geralmente as mulheres elas gostam de falar muito a verdade e os homens eles contam uma história bonita os homens conseguem até aqui de resultados mas eles vão falar sempre até aqui as mulheres falam eu consigo até aqui por isso que elas não são consideradas ambiciosas o suficiente e o mesmo com dinheiro os homens às vezes vão pedir isso de capital porque eles estão prometendo isso a mulher vai pedir menos capital e vai prometer isso e ela sabe que isso ela vai conseguir fazer em termos de produto e o meu erro foi exatamente ser muito mulher nesse aspecto e mesmo sabendo dessa informação fui de acordo com que a maioria das mulheres se comportam e eu pedi exatamente aquilo que a gente precisava pra ter um bom crescimento e uma boa expansão pra próxima fase e eu consegui levantar metade desse valor que a gente precisava nossa, bateu na estatística bati na estatística e isso nem é muito diferente da própria OriginalMai que a gente sempre foi a gente fez até aqui esse é o nosso resultado a gente precisa de dinheiro exatamente pra isso a gente nunca foi de pedir deixa eu pedir aqui sei lá 5 milhões porque eu estou precisando de um então a gente nunca teve essa postura então talvez esse realmente seja o nosso erro também é um baita erro eu já falei disso ao vivo já várias vezes inclusive aqui na live eu falo cara a gente sempre tentou levantar o recurso que era necessário pra exatamente desenvolver aquilo nunca fui de pedir ir além justamente pra poder baixar nunca fui de ficar leiloando jogando nunca fui disso e é um erro pro empreendedor é um erro é um erro é um erro é um erro e é um erro que eu cometi levantei metade do que eu precisava e eu falei assim meu Deus esse dinheiro vai ter que durar por dois anos agora não foi pouco mas assim com a expansão e eu percebi que eu tinha duas escolhas dois caminhos ou eu aceito que a gente levantou a metade e eu vou com coragem e vou com esse capital e vejo que eu consigo ou eu simplesmente falo a gente vai fechar a empresa porque a gente não levantou dinheiro suficiente e a gente não vai conseguir os resultados nem perto disso então eu prefiro não continuar não me sacrificar por causa disso e tem várias empresas inclusive empresas do iCombinator a gente precisa sei lá a empresa fala a gente precisa de 5 milhões iniciais para construir aí estava faltando 800 mil para fechar e algumas empresas falaram então a gente não vai abrir a gente não vai para frente olha só porque a gente vai precisar de todo esse capital então eu não aceitei fechar a empresa falei não a gente vai conseguir alguma coisa com esse capital a gente vai ter que mudar o plano de expansão vai ter que ficar mais lean mas não foi aquilo que os investidores tinham sido né eu estava vendendo x e aí eu tive que mudar e aí claro também porque eu sou mulher aí ela já está mudando de plano e aí começa assim você aceitar liderar uma empresa que levantou metade do capital que precisava eu estava também colocando minha reputação em risco porque o que eu tinha prometido eu não ia conseguir cumprir mas também porque eu não tinha levantado capital suficiente mas aí isso já mostra ah então porque você é incompetente ou porque você e aí tem um monte de coisa que eu decidi engolir algumas coisas que eu ouvi ou alguns comentários indiretos de que eu fui incapaz de levantar mais dinheiro e eu falei bom vamos ver o que a gente faz com esse valor e a gente vai tentar por mais um tempo nem que a gente diminua o nosso o nosso runway a gente faça uma coisa mais agressiva para a gente chegar em algum lugar e e esse foi o caminho em que eu escolhi eu falei então a empresa vai ter menos tempo de vida mas a gente vai usar todo o capital que a gente tinha planejado para a gente ter um crescimento e foi o que aconteceu não só a gente teve um time que estava trabalhando era maior e estava trabalhando a todo vapor e eu estava trabalhando a todo vapor o que aconteceu é que o time ficou inteiro com burnout eu fiquei com burnout e aí a gente teve que desacelerar eu consegui fazer com que um time inteiro de uma empresa inteira e eu tomo responsabilidade disso todo mundo ficou com burnout eu inclusive né eu estava ali liderando pela é eu estava mostrando para eles que era assim que se trabalhava então como líder e isso foi uma realization foi um momento que eu tive que ter aquele hard look on the mirror e falar eu fiz isso eu fui responsável querendo ou não isso é um problema de liderança que foi um problema que eu tive mas tudo ocasionado por essa situação de não ter levantado dinheiro suficiente de não ter de ter escolhido lutar e etc enfim foram os meus aprendizados então assim levante dinheiro suficiente que isso não seja a custo da sua saúde que apesar do time ter ficado burned out o que eu fiquei foi um estado deplorável muito triste como eu estava e ninguém sabia ninguém sabia porque a gente como líder a gente não pode mostrar fraqueza então zero mostrando o zero para as pessoas que eu estava completamente estressada e dormindo mal e eu estava eu brinco né que fazia maquiagem funerária assim né porque eu estava morta mas estava ali fingindo que estava viva porque olheiras profundas e comendo mal e errado e pouco às vezes muito enfim porque eu estava vivendo dessa forma eu decidi olhar para a empresa olhar toda essa jornada tudo que aconteceu e algumas coisas estavam se encaminhando eu estava tinha pivotado eu tinha redesenhado a plataforma toda assim na época ninguém estava falando do chat GPT mas eu já sabia que a inteligência artificial ia aparecer já na China faz tempo já estavam falando do AI Tutor faz tempo muitos anos já então eu falei as Chinas já estão fazendo isso uma hora vai vir para o resto do mundo então eu já estava redesenhando a plataforma levando isso em consideração e a gente já estava falando de investimentos de 400 de 14 milhões e a gente estava muito próximo eu já tinha olhado todos os meus erros e eu falei não agora eu vou pedir dinheiro eu tenho aqui esse novo produto é como se eu quase estivesse recomeçando com a Tutoria ID mas uma visão pivotada ia ser só celular não ia ser mais desk ia ser diferente diferente três modelos de negócios super legal meio TikTok sabe uma coisa bem inovadora muito legal e a gente estava muito próximo de fechar uma rodada de investimento mas eu estava com um burnout tão tão forte que eu decidi escolher a minha saúde e foi aí que eu decidi olhar todo o produto olhar toda a trajetória da Tutoria ID e eu falei eu acho que esse produto que tem hoje é muito robusto muitas empresas hoje se beneficiariam dessa solução que a gente fez atende muito atende muito atende muito exato e aí a minha decisão foi passar a empresa para frente e foi uma decisão assim eu tive que escolher de novo eu estou sempre entre duas grandes escolhas eu estou tão perto de levantar acho que é a maior rodada de investimentos da minha vida e eu não sei se eu vou ter fôlego para mais sete anos para mais dez anos disso e se isso valeria a pena vale a pena eu olhei para trás foi quase uma década que eu fiquei envolvida na empresa eu estou pronta para ficar mais uma década envolvida na empresa dentro desses termos que eu sei que é muito tóxico o meio de startups então como eu sou um pouco eu gosto muito de impacto eu quero agora causar impacto de uma outra forma e ajudar fundadores possivelmente no futuro investidores também que serão esses fundadores serão futuros investidores a disseminarem informações um pouco mais saudáveis e como a gente pode como eu posso dar mais apoio a fundadores para eles cuidarem um pouco mais deles e do time porque se eu tivesse alguém que conversasse comigo que você tem que pagar um salário para você e o investidor não vai ele não pode te dizer quanto de salário você tem que receber porque na verdade a empresa é sua e você está vendendo uma parte da sua empresa para ele em troca de dinheiro mas é a sua empresa e quem decide é você eu queria que alguém tivesse me falado isso e ninguém me falou isso também contribuiu com o meu burnout sabe que o que você trouxe você precisa de muita coragem para fazer o que você fez o meu pai ele é um empreendedor nato assim então eu gosto muito de conversar com ele sobre isso porque apesar dele ter empreendido numa época muito diferente da nossa que não tinha tecnologia envolvida ele tem isso dentro dele então eu gosto muito de conversar com ele e ele sempre fala isso para mim Miriam mais do que você fazer coisas e decidir fazer coisas diferentes é você saber qual é a sua hora de parar porque muita gente insiste 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 sabe faz o que não deveria fazer para continuar por não saber a hora de parar e aí você hoje você tem um entendimento de tudo que aconteceu na sua vida de tudo que você precisou abdicar para chegar onde você chegou e hoje você entende que poxa talvez eu deveria ter feito de outra forma mas naquele momento você toma uma decisão baseada nas informações que você tem ali disponível então isso realmente é uma coisa muito difícil de você tomar uma decisão e depois você também se perdoar por puxa eu podia ter feito diferente podia mas naquele momento eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado então isso o que você falou realmente é uma coisa que a gente vive também é uma coisa muito pesada que provavelmente a gente vai levar para o resto da vida e realmente eu te agradeço por você expor o que você está falando aqui para a gente pessoal do chat isso é uma coisa assim muito pessoal é muito profundo espero que vocês entendam também o quanto é rico o que a Karen está trazendo aqui para a gente Karen obrigada de verdade imagina é prazer é todo meu de estar aqui contar um pouco a minha história e trazer esse awareness também de que tudo isso acontece por detrás do glamour já saí na Forbes já saí na CNN já saí na Forbes duas vezes Jovem Pan apesar de todo esse glamour e que as pessoas só veem aquilo a Tutoridê escalou para 120 países por detrás de toda essa métrica teve um sofrimento muito grande foram sei lá mais de dois mil investidores que eu entrei em contato foi assim é uma coisa assim tão maluca e tão assim falei uau pra chegar a isso eu tive que trabalhar tanto e errar tanto e tem coisas da indústria que são muito tóxicas e que precisa alguém precisa falar sobre isso começaram a emitir agora salários base para fundadores dependendo do estágio da empresa porque não a gente não pode também mais glamourizar a pobreza do founder porque a gente precisa de saúde mental a gente precisa pensar no nosso curto prazo também não só no longo prazo que isso é uma técnica também que esses conteúdos que a gente lê na internet né que talvez funcionava nos anos 90 mas a gente não está nos anos 90 né exatamente antigamente era bem mais amador experimental a internet e hoje em dia está tudo muito organizado e o mundo virtual está muito mais tem muito mais controle dele ele tem enfim não e essa romantização também né da pobreza do founder de você se sacrificar até o último né você doar sua saúde doar seu tempo doar seu tudo essa romantização de que ai que bonito que ele está fazendo não é bonito né não é certo não é o que deve ser feito é mas tem uma questão aí que eu escutei eu participei de um painel uma vez lá na FGV com um representante ele já não estava mais nesse fundo de investimento e eu conversei com ele quando ele quando ele esse cara ainda era analista do fundo né ele fez a análise do original e tudo a gente bateu muito papo e eu não aceitei entrar nos termos deles lá e quando a gente participou do painel na FGV ele falou no painel ele falou então é ah o fundo ele o que ele quer fundo eu vejo isso como quase que geral o fundo quer manter o founder sem dinheiro porque se o founder se sentir confortável olha a cabeça dos caras se o founder se sentir confortável ele não vai entregar as metas que ele prometeu pra gente então o fundo ele sabe que ele vai que o founder só vai ter dinheiro pra pagar a próxima refeição e que ele vai fazer o founder ficar nesse ciclo correndo sem dinheiro o tempo todo pra aumentar a performance eu acho aquilo de um absurdo tão grande até o founder ter um burnout e acabar com tudo desumano desumano exato começaram a começaram né o primeiro artigo que eu li em relação a isso vindo dos Estados Unidos do ecossistema americano foi em fevereiro não em fevereiro desculpa foi em julho desse ano foi nem em fevereiro foi em julho em que os investidores agora estão entendendo mais a importância de você cuidar dos fundadores e agora foi lançado esse salário base e eu percebi que eu não tava me pagando nem um terço desse salário base pro nível mais o estágio mais baixo de uma startup depois manda pra gente que eu quero saber também manda pra gente porque pro senhor original mas a gente não chega nem no salário mínimo tipo 10 partes de um salário mínimo aqui da Estônia só pra comida e ainda falta no fim do mês então esse tipo de coisa começaram a falar sobre e eu quero fazer parte dessa onda de pessoas que estão falando sobre isso eu não quero virar coach de enfim existe preconceito com a palavra coach acho que mais no Brasil do que no restante do mundo mas eu não quero virar o coach ou influencer de forma alguma de comportamento nada disso mas eu quero dar dicas mais palpáveis que eu sou bem uma pessoa prática como é que o fundador pode ter uma vida melhor e crescer a sua empresa por exemplo criar uma semana de 4 dias porque como a gente como o fundador e o time que trabalha numa startup o time core que eles chamam trabalha com muita pressão eu não acho que a gente precisa eu não acho que 2 dias a gente consegue descansar eu acho que a gente precisa de pelo menos 3 dias de descanso absoluto pra depois ter uma produtividade absoluta nos primeiros dias da semana porque eu não sei vocês quantos fundadores nem tem os 2 dias a gente não tem 2 dias de descanso a gente fica de segunda a segunda e dorme quando dá ai eu preciso conversar vamos tomar esse café vamos vamos tomar um café ensino umas coisas aqui porque a minha vida mudou quando eu comecei a ter fim de semana eu acho que isso é essencial pra gente ser gentil com a gente mesmo porque o time de vocês vocês trabalham sábado e domingo não é lógico não né eu acho que vocês tem que ser gentis com vocês o quanto vocês são com o time se você sabe se ele trabalha junto com o time descansa junto com o time é a liderança se cobra muito eu sei que todo mundo bate na liderança né todo mundo odeia o chefe ou odeia o CEO porque enfim parece que é é senso comum né que você odeia o chefe porque o chefe vai te cobrar e tal mas os chefes se cobram muito é pra porque tem muita responsabilidade né é pro pro CEO a gente tá segurando uma empresa a gente não quer demitir ninguém nós somos responsáveis por empregos e famílias de não sei quantas pessoas e e a gente sente essa pressão mas é muito importante que o descanso venha pra a gente ser melhor melhores líderes líderes mais descansados e mais produtivos então o que eu tô fazendo agora é isso é consultoria é eu quero crescer muito essa consultoria né aquelas a cabeça de startup né quero escalar quero escalar não mas é a gente começa pequeno porque eu vejo muitos fundadores com muito potencial produtos muito legais que eu quero muito ver esses produtos sendo the next billion dollar company porque eu gosto muito de impacto social e alguns produtos que eu vejo eu falei nossa esse fundador tá precisando muito de umas palavrinhas comigo e de dicas assim processos rápidos menos ligações na empresa realmente trabalhar menos horas e com mais foco e é isso que eu tô fazendo hoje esse é o meu trabalho de hoje é trabalhar com fundadores e ajudá-los a ter uma vida melhor sendo fundadores não fazer o que eu fiz é fazer diferente enquanto eu me recupero porque eu não consigo trabalhar como um fundador consegue de startup que a gente tem que ter um fôlego maior enquanto eu recupero esse meu fôlego a minha missão no momento é ajudar outros fundadores e aprender com outras indústrias como outras indústrias trabalham e passar o que eu aprendo de uma indústria pra outra é ajudar fundadores a terem uma vida melhor melhor do que o que eu tive acho que isso é muito legal porque a TutorID começou a partir de uma necessidade sua e agora você passou por tantos problemas você teve uma vivência tão grande que agora você enxerga qual é o problema de outros fundadores também que eles podem estar passando exatamente pelo mesmo vale das trevas que você passou só que agora você tem esse conhecimento pra poder falar cara, não precisa ser desse jeito exatamente e eu vejo e falei não, se eles vão por esse caminho eu sei onde vai dar eles não podem ir por esse caminho porque eu sei que só tem às vezes só tem um lugar que vai dar um burnout você não aguenta mais e isso a gente não quer chegar nesse ponto e tem uma organização que foi criada por um eu acho que ele é da Letônia se não me engano ou Lituânia um dos bálticos um dos nossos irmãos bálticos aqui e criou uma uma organização que oferece mental health support pros fundadores eu acho muito legal que ele oferece coisas assim ah, tenho tempo pra fazer mindfulness não faça nada e etc já eu fico pensando na cabeça de uma fundadora que tem que a empresa tem que rodar e as coisas tem que funcionar como é que você vai fazer um mindfulness se as coisas precisam de você então é aquele fogo ali atrás caos então o que eu quero fazer é uma coisa mais prática porque acho que conteúdo pra mental health existe a gente não faz porque a gente não tem tempo a gente não tem tempo porque as vezes a empresa tá precisando de você então a minha ideia é como a gente pode livrar um pouco os fundadores disso com dicas práticas como a gente pode dar mais ownership pros membros do time e eles fazerem as coisas muito sem precisar do chefe sem precisar do CEO porque as vezes não sei se vocês já tiveram essa provavelmente se já tiveram tem algum problema liga pra vocês qualquer mínimo problema mínimo a tampa da caneta não tá encaixando na caneta exato filho e a gente teve que educar o time teve uma época que a Miriam ficou maluca inclusive porque a gente como a Miriam ficou tomando conta do time brasileiro ela teve que se dar muita autonomia porque eu não tinha mais condições de ficar respondendo qualquer coisa que o time queria começou pra ela e ela botou todo mundo no eixo na época é porque eu tava com nove pessoas e aí eu nunca tinha liderado o time na vida então foi ali aprendendo na hora e aí o pessoal do desenvolvimento me perguntando coisa o pessoal de marketing me perguntando coisa de vendas sabe e aí eu caramba falei gente vamos lá vocês tem autonomia tá pra decidir tem coisas que lógico que a gente precisa dar uma orientação mas não é tudo que eu preciso fazer não precisa da minha bênção pra tudo por exemplo uma postagem que vai ser feita no instagram não preciso eu corrigir texto pra ver se português tá correto né então assim vocês não precisam de mim então demorou um pouco pro time entender também que eles podem fazer coisas até eu falava muito pra eles que assim poucas coisas que a gente faz vai ter um evento catastrófico então assim se vocês errarem tudo bem a gente conserta e muda e desfaz não tem problema né e aí eles começaram também a ter um pouco mais de coragem até pra fazer as coisas sem a benção né e ah errou beleza vai lá corrige deleta apaga muda sabe não tem um problema né não vai ter nossa você tá demitido se você postar com um negócio errado sabe então foi uma conversa realmente trabalhar com o time pra que eles também entendessem o que pode ser feito até onde eles podem ir com certeza isso é é importante porque se o time tá crescendo e vocês estão mais estressados e o time tá crescendo pra ajudar vocês tem alguma coisa errada né e é bom alinhar e é bom alinhar os pontos assim e ter diferentes camadas né então se tá crescendo muito o time então menos pessoas tem que reportar pra vocês pois é ser o ideal o ideal bom Karen ó a gente já tá já tá tempão aqui batendo papo e eu queria agradecer muito já indo pros finalmentes queria agradecer muito sua participação sua visita aqui no morning crypto super querida obrigado tenho certeza que essa conversa depois ela vai pro youtube vou cortar ela bonitinho pro youtube ficar lá só esse pedaço do nosso bate papo lá sem as falhas do início tá lá portou direitinho lá o pessoal tá mandando mensagem ela aqui que falou a Karen é super especial mas faltou alguém nessa live cadê o peludo dela a Karen é super especial mas faltou alguém nessa live cadê o peludo dela mandaram aqui na aqui ai o Caster meu gatinho ele tá no Brasil ó lá ó lá então não tem nem como né o gato não viajou de avião aí eu sou alérgica a gato mas como que você tem um gato alérgico a gato eu também eu não sabia que eu era eu não sabia que eu era alérgica quando eu tive o gato aí depois de 5 anos eu pensando que eu tinha uma rinite uma rinite sem fim eu pensando que era o meu sistema imunológico era o alergia a gato mas eu não queria acreditar não queria aceitar que eu era alérgica a gato meu Deus então Karen deixa uma última mensagem aí pra quem tá inventando de empreender o que que é o que é que você fala fala pra essa pessoa que quer montar uma empresa quer vir pra Estônia e uma mensagem geral pra galera pra gente e como o pessoal entra em contato com você também pra contratar sua consultoria e tudo sim se você quiser empreender empreenda com algo que vai te fazer bem assim você tá criando um produto que você vai deixar pras pessoas usarem elas vão realmente vai deixar a vida delas mais fácil não empreenda porque você quer ser chefe porque é muito chato ser chefe quem é sabe você se transforma mesmo que você seja uma pessoa querida uma pessoa de bom coração você se transforma na pessoa mais odiada na empresa e é infelizmente é isso então não é não é não é fácil ser chefe não é fácil empreender então empreenda se for algo que você tá fazendo algo que vai ser muito importante pra você pras pessoas ao seu redor um produto que vai ser especial que vai trazer impacto é quiser se você quiser empreender aqui na Estônia eu acho que você pode ser um e-residente pode começar com isso ter uma empresa estoniana porque tem vários benefícios fiscais de você ter uma empresa aqui de você ter uma empresa europeia você pode fazer muita coisa por e-mail e de vez em quando você passar tempos e tempos aqui meio de férias meio workation pra você talvez encontrar pessoalmente com algumas pessoas que você pode se conectar online sem problemas então não sei se você tá morando aqui eu morei aqui porque eu fui casada com um estoniano eu eu tive uma vida aqui pessoal aqui mas não não foi por causa da empresa é eu já giri a empresa morando no Brasil por meses então não é necessário morar na Estônia você pode se interar com o ecossistema online porque a Estônia é um país super online os estonianos são super introvertidos e eles adoram mandar mensagem muito mais do que se encontrar pessoalmente então se conecte com eles por mensagem né se conecte com os estonianos e com o governo por mensagem eles respondem sempre então não tem necessidade de vir pra Estônia ainda mais tem agora essa necessidade de aprender o idioma A2 é um idioma difícil se você tá querendo empreender agora você não vai ter tempo de estudar é um idioma que você não vai usar também então não faz sentido e pra entrar em contato comigo pode ser pelo meu LinkedIn que é exatamente com esse nome Karen Veordones ou pelo meu Instagram que você vai achar pelo mesmo nome também Karen Veordones só colocar ali na busca que vocês vão me achar a foto de capa de divulgação do evento é a minha foto de perfil em todos esses lugares então vocês vão me reconhecer eu tô com uma franjinha mais curta que agora tá crescendo o cabelo franja é sempre um erro né mas enfim aí é com vocês eu já não tenho franja há tanto tempo já que eu não sei mais o que é isso eu uso ele preso pra trás raramente eu solto então é eu tô deixando a franja crescer porque franja é sempre um erro já me falaram nesses treinamentos tal pra falar com o investidor com coisas que mulher não deve ter franja porque franja infantiliza a mulher então quando você vai falar com o investidor é melhor que você não tenha franja até isso pois é cara cada uma eu tava numa moda anos 70 eu tava muito assim sabe anos 70 eu queria uma franja anos 70 mas acho que as pessoas não tem que ter franjas por motivos estéticos mesmo é que nem pochete eu adoro pochete a minha não deixa usar pochete eu não sei porquê por motivos estéticos né então é isso pessoal Karen brigadíssimo pela visita aqui no Morning Crepto hoje obrigado Mi por apresentar hoje aqui por aparecer aceitar o convite e vou ficando por aqui vou colocar a turminha lá no lobby pra eles escutarem uma musiquinha bacana agora Karen fica aí que eu já vou finalizar contigo aqui no StreamYard mesmo vou colocar o pessoal pessoal espero que vocês tenham gostado entra em contato com a Karen caso vocês queiram bater um papo com ela tem todas as redes sociais qualquer coisa chama aí a gente passa depois eu vi que a Kim já passou o Instagram aí no chat em algum lugar então vocês vão lá pro chat agora vocês vão lá pro lobbyzinho escutar uma musiquinha eu já volto com vocês pra gente fazer o encerramento do programa e o sorteio de Satoshi de hoje então Karen obrigado pela visita obrigada adorei obrigado pessoal valeu demais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL